Faz o exame de sangue e aí descobre o tipo de melasma para tratar com remédios e alimentação? Eu faço assim, o paciente chega, eu pergunto tudo o que eu preciso saber, tá? Inclusive se ela faz cocô todos os dias, se as fezes dela são bananinha, sabe? Trocinhos. Se é pastosa, se é cocôzinho de cabretinho, se boia ou se afunda. Eu preciso entender tudo o que está acontecendo com ela e essas são algumas das coisas que eu pergunto, tá? Claro que é muito mais que isso. Aí eu entendi, a pessoa me relatou inúmeras coisas, tipo, ah, eu tenho queda capilar, eu tenho irritabilidade, eu tenho baixa libido. Aí eu falo, hum, tá, então que exames que eu vou pedir para comprovar o que eu estou falando? Então eu vou lá, faço pedido de exame. Para cada sintomatologia que ela me falou, eu falo, eu vou pedir isso para confirmar, vou pedir isso para confirmar, Aí eu vou pedir isso para confirmar. Aí ela vai e me traz os exames de sangue. Eu vou e avalio nos níveis ideais, que não é aqueles níveis que está ali de referência, que aparece ali no lado do exame, que é a referência do laboratório. Aquilo lá é para médico e não para nós esteticistas. Por quê? Médico trata doença. Eu e você não podemos tratar doenças. Nós ajudamos o equilíbrio da paciente. Nós conseguimos tratar a primeira fase do adoecimento antes que ela fique doente, dessa forma que nós olhamos os exames laboratoriais. Então nós impedimos que ela venha adoecer. Olha que papel mais lindo. Mas sim, esteticista pode fazer sim. Esteticista pode pedir exame laboratorial. Eu peço. Inclusive peço num receituário. Vou mostrar para vocês o meu receituário. Olha só. Tenho meu receituário para impresso. Tenho ele no digital. E ainda carimbo no final e assino. Tá? Bem profissional. Bem doutora. Tá? Somos doutora da beleza. E nós podemos sim pedir exames laboratoriais. Essa é uma das perguntas que todo mundo faz. Mas esteticista pode pedir exame? Pode. A própria paciente sozinha pode pedir exame. Alguns planos de saúde não vão cobrir o nosso pedido. Só cobre de médico. Mas tudo bem. A paciente faz particular. Ou dá um jeito, né? Mas nós podemos pedir sim. E nós podemos suplementar sim. Desde que nós sabemos o que nós estamos fazendo. E claro, nós não podemos passar remédio. Nós não podemos passar medicação. Nós podemos passar sim parte de suplementação. De vitamina, de mineral, de fitoterápico. Nós podemos usar uma gama de coisas. Tem aí os produtos quânticos no mercado que são maravilhosos. Tem os óleos essenciais. Então tem muita coisa que nós podemos usar. Para tratar as nossas pacientes. Para termos muito sucesso. Quando a gente está ainda na primeira ou na segunda fase do adoecimento. Primeira fase do adoecimento. Disfunções estéticas. Segunda fase do adoecimento. Cansaço. Irritabilidade em excesso sem motivo. Queda capilar. Então aí já está mostrando que a pessoa já está numa segunda fase do adoecimento. Então a paciente vai chegar sempre com uma reclamação estética. Ah, eu estou com melasma. Aí você vai ver o que é que está causando esse melasma dela. Porque tudo isso que eu estou te falando são raízes. Achando essas raízes pelos sintomas. Nós vamos comprovar com exames laboratoriais nos níveis ideais. Vamos compreender quais são os hábitos de vida dessa paciente. Para daí sim nós entendermos qual tratamento essa paciente precisa seguir. E não é com remédios. Nós não podemos passar remédios. Até porque remédios na minha opinião eles remediam. Nós fazemos o equilíbrio da nossa paciente de outras formas. Com fitoterápicos. Com vitaminas, minerais. Nós temos uma gama de coisa que nós podemos usar nessa nossa paciente. E ela tem resultados maravilhosos. Então o remédio é para médico. Não é para nós. Mas eu falo para você que o remédio ele tem o bônus ali. Mas ele tem o ônus também. Então com as coisas que nós tratamos nós não temos o ônus. Nós não causamos um mal depois para a paciente. Nós só melhoramos e equilibramos. Então quando você entende isso que eu estou falando. Você vai melhorar o melasma da sua paciente. Ou outra disfunção estética. Ou acne que seja. E você vai devolver mais que isso para ela. Você vai devolver a disposição. Melhora no sono. Ela vai acordar mais animada. Irritabilidade melhora. Libido melhora. A paciente veio fazer um tratamento aqui comigo. Ela tinha melasma sim. Só que ela não me buscou pelo melasma não. Ela me buscou. Porque ela queria emagrecer. Aí eu comecei a tratar ela. Além de emagrecer. Ela acabou com o cansaço. Ela está ótima. Muito feliz. Muito disposta. E o melasma dela sumiu. Tá? Então isso que eu explico para vocês. Por que? Foi tratado raiz. Então a gente vende bem mais do que beleza. A gente vende o equilíbrio da saúde também. Tá? E isso gera fidelidade. Eu tenho hoje mulheres que melhoram da libido. Quando fazem tratamento comigo. Que até o marido fala depois de um tempo. Já tem uns seis meses que ela não vem. E o marido fala assim. Mas você podia voltar lá na marina, né? Então a gente consegue fidelizar o paciente. Porque a gente consegue trazer para o paciente equilíbrio do corpo. A gente melhora a saúde desse paciente. E assim ele fideliza com a gente. Fideliza.